Hoje estou aqui no condomínio Enseada Lagos em Shangri-La, litoral norte do Rio Grande do Sul. Quero te mostrar essa mansão maravilhosa que você está vendo aí e também comentar que a irmã dela do lado, é, são duas casas irmãs, a casa piedra, que é aquela da direita, e a casa punta. Então se você procura um imóvel, já aconteceu vendo aqui nesse condomínio assim, se você procura um imóvel para a família, você, seu irmão, alguém que busca um imóvel, que quer ficar até por um amigo, quer ficar próximo ali do lado um do outro, essas duas casas estão à venda. Eu tenho um vídeo da casa piedra, vou deixar aqui no card em cima, e tem um vídeo, vou fazer um vídeo agora dessa, que é a casa punta. As duas casas têm nome. Então tá, vamos a essa. Chegando aqui já vimos que o padrão de qualidade dessas casas é extremo. Realmente, olha as quadrias com essa abertura ampla, bem generosa, deixando o living, né, a casa toda integrada. Ela, tanto ela abre nessa parte frontal, como na parte ali, né, que vai para a piscina. Aqui a gente tem uma garagem para dois carros, uma garagem coberta. Essa casa tem um estilo arquitetônico que me agrada muito, né, espero que agrade você também. Ela tem essa composição entre concreto aparente, mais rústico, pedra, Olha as quadrias ali em preto, né, a porta de entrada ali em madeira também ripada, muito bonita. A gente está aqui bem próximo da infraestrutura. Olha esse living amplo, gigante mesmo. Conceito todo integrado, a cozinha ali com ilha, né. E olha esse visual, imagina você, sua família aqui, cadeiras, crianças correndo, seus filhos, seus netos, enfim, né. Não sei qual a configuração da sua família hoje, mas com certeza é um espaço que comporta qualquer tipo de família. Então você que está procurando fugir aí da sua capital, da sua cidade, para ter um pouco de paz e descanso, né, num ambiente assim, agradável, beira-lago, com essa vista do pôr do sol, é uma excelente oportunidade. detalhes da casa, tá, tirando essa beleza que vocês estão vendo aí de arquitetura. A casa tem quatro suítes, sendo uma master com banheira, elevador, jardim completo, esse paisagismo aí também bem bonito. Essa piscina de concreto também que a gente está vendo aí, faz todo detalhe na valorização da casa, uma piscina de concreto. Agrega muito valor, a casa tem a metragem de 350 metros de área construída, tá. E aquela garagem lá para dois carros. Agora vamos a dar uma curtida. Essa plantinha aí no fim acabou não, está precisando um pouquinho mais de água, mas se você comprar essa casa, a gente até a planta troca ali, se caso essa morrer. E olha o detalhe das esquadrias. O PVC preto, esse PVC muito mais, tem muito mais valor agregado também que o PVC branco. É um PVC de extrema qualidade. E ele abre tanto na lateral quanto na parte frontal aí, parte para a piscina, como eu falei. Fica muito bonito. Isso, bom, isso ajuda, agrega muito na casa na questão de ventilação, né, iluminação, ventilação. Realmente faz toda a diferença. Como você pode ver aí também, a casa é toda rebaixada em gesso, na parte superior também, esse living aí. Isso facilita muito na hora da iluminação, né. E a iluminação de uma casa também é um diferencial. A gente tem um banheiro de serviço, né, mas tipo uma dispensa, lavanderia. Aqui um acesso à parte lateral da casa, né, ao gás aí também, os medidores. É uma casa de respeito. Essa parte aí da cozinha, que fica tudo integrado. Você abre ali, ó, fica tudo parte de lazer, a parte ali do churrasco, né. Aqui a gente tem um lavado também, na parte inferior. E aqui de frente para a escada, temos o nosso elevador. O elevador, pelo contrário de que muitos pensam, não é só um item de luxo, ostentação, ajuda muito na mobilidade. Às vezes você pode ter, né, uma pessoa de muita idade, que não pode subir a escada, né, além de ser muito mais confortável o elevador. Tem pessoas que não podem subir realmente, é uma dificuldade. Então, elevador é um ponto extremamente positivo. Aqui uma escadaria muito bem estilosa, com revestimento ali na parede lateral em pedras, escada em concreto aparente. Bastante iluminação natural através dos vidros aí do living, né, da fachada. Isso também faz toda a diferença. E olha como se conversa, né, pedra, concreto aparente, uma madeirada ali da porta, das quadrilhas em PVC. O piso aqui em cima já muda para um laminado, então marrom. Aqui foi uma falha minha, porque estava no pôr de sol, eu não queria perder, já estava se pondo. Eu acabei não abrindo as quadrilhas ali daquela suíte. Tá, porque o sol se põe rapidamente, né. A gente vai para a segunda suíte. O banheiro também bem amplo, bem generoso. E agora a gente vai para a terceira suíte. Essa sim eu vou abrir, porque essa fica de pôr do sol, né, e tem uma sacada bem bacana. Ela, além da porta de vidro ali, tem essa outra abertura sanfonada de madeira, aí mais concreto aparente. Eu acho muito bonito, é bem moderno, bem... E olha esse visual do pôr do sol. Isso que eu não queria perder, por isso que eu não abri a suíte lá da frente. Para realmente mostrar para vocês esse visual, que eu acho bem bonito, bem bonito. Aí mais uma vista da piscina. Agora falta a gente mostrar a quarta suíte. Ah, aqui tem o banheiro. Essa aqui é a suíte principal. Com banheira de hidromassagem. Cubo ali para... Com duas cubas, né. Bem bacana, bem grande esse banheiro. E agora a gente vai para a quarta e última suíte. Uma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos, é que sobrado tem que ter uma suíte embaixo. Mas 95% das vezes são imóveis que não tem elevador, né. Então é o outro patamar. Quando se tem um elevador no próprio imóvel, essa questão da mobilidade é resolvida. Quando não tem, sim, tem que ter uma suíte embaixo, senão o valor comercial desse imóvel é... Fica bem, bem avariado, digamos assim. É bem complicado. Então, né. Dito isso, a gente viu novamente ali a... Quarta suíte. A gente tem uma ali, tem essa aqui. Então, uma, duas, três, quatro. Essa suíte também tem uma saída para ali, mas... O banheiro também é um banheiro bem generoso, com duas cubas. A gente vai ficando por aqui. Esse imóvel está à venda, tá. Tanto ele como o outro ali do lado. Eu tenho ele à venda por 4 milhões e 500 mil. Sem imobília, do jeito que está aqui. Mas a gente tem a possibilidade de vender ele mobiliado e decorado, tá. Isso com um padrão, assim, de excelência na mobília e decoração. Realmente um imóvel que, né, vai ficar encantador. Por 5 milhões e 500 mil. Né, 5 e 500 mobiliado e decorado. Certo? Só precisamos de um prazo de 120 dias para entregar a você. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até agora. Realmente é muito importante para nós. Já deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Eu tenho esse e outros imóveis aqui no litoral. E vou sempre estar trazendo vídeos novos. Então, até uma próxima. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.